A luva multiuso, mais conhecida como luva de silicone, serve para vários tipos de limpeza. Mas antes de falar qual tipo de limpeza que pode ser utilizada, ela é uma luva toda de silicone, não tem nenhum outro lugar que não seja de silicone. Dentro dela vem uma parte mais áspera para ficar mais aderente na hora da limpeza. Também tem essa parte que você pode pendurar ela em algum canto. E o melhor é que ela vem colorida. Por quê? Porque daí você pode comprar várias e a cor pode diferenciar o local que você quer que ela seja usada. Vamos dar um exemplo. Uma cor você pode usar no banheiro, outra cor você pode usar na cozinha. Tchau! 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 Tchau!